Música Sou Padre Ronildo, Paróquia Nossa Senhora Pé-de-Socorro, do Conselho de Presbíteros. O sínodo está acontecendo, muita coisa nova, muitos desafios, e nesta sessão estamos trabalhando a questão missionária. Tenho para mim que mais do que saber o que é missão, é saber como viver, é trocar a mentalidade, buscar uma conversão pastoral, modo de ser e agir, ter uma ousadia de como ser igreja. E trago a proposta, que é também da própria igreja, de muito tempo, às pequenas comunidades, às SEBs, onde vizinhança estará vivendo intensamente aquela convivência, não só em uma hora, uma hora e meia por semana, mais 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias e algumas horas por ano. Ser SEBs no dia a dia e na convivência, acolhendo a todos. E depois também, trabalhamos muito sobre a questão do dízimo, que deve ser um meio natural, se não for o único, de sustento da comunidade. E o meio melhor para viver o dízimo é formar comunidade. Deus abençoe a todos.